Oi gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Nós estamos aqui para gravar o nosso segundo vídeo. Hoje o vídeo é o Smooth Challenge. É o desafio que consiste em você tirar ingredientes estranhos, diversos e diferentes. Óbvio, diversos e diferentes é uma coisa. E misturar no liquidificador e beber. Hoje, mais um bizarrice da família, né? Como sempre. Hoje estamos aqui com a Dava Suzete, de novo, a minha tia Helena e a minha irmã Natália. E a Natália. Vamos começar. Cada um vai sortear um papelzinho por vez e pode sair qualquer coisa aqui na probabilidade e depois nós iremos batendo no liquidificador e provar adiante das câmeras. Tirando a face às ondas, a gente pode tirar o primeiro papelzinho e tem que ler em voz alta. Mais rápido. Leite condensado. Ah, porra! Eu sabia que ela ia tirar leite condensado só porque ela não pode lactose. Tá certo. Então agora vai eu. Agora eu vou capaz de tirar massa de tomate, orégano. Limão. Só eu. Não, só a vovó. Vai, vó. Um só, tá? O meu vai ser bom. Quer ver? Atenção. Achocolatado em pó? O meu vai ser mais... Ah, meu Deus. Helena, vai tirando ovo. Fala alto, hein, vô. Então, gente, é melhor fazer outro papel logo. Que chup. O que é chup? Que chup. Vó. Que chup, não é? O que é chup, não é? O segundo ingrediente. Não jogue de forma de chup. Mas demora muito. Não jogue de fora. Massa de tomate, que delícia. O leite condensado é muito bom. Seja o que Deus quiser, Jesus amado. Lícia. Eu tô tremendo. Água! Tem tanta limonada. Posso fazer uma descondensada aí? Porra, demão, pô, descondensada. Orégano! Vai, não tô rada, hein? Vai, peraí. Espera aí, Helena. Tá chorando. Leite. Ui, tudo que eu amo a gente gosta na vida. Quer que chupo com leite. Quer que chupo com leite, não é? Oi? Peraí, peraí, peraí. O meu é o pior. Laranja. Nossa, que bom! Tem dois por mais aqui. Não, tem um embaixo da blusa dela. Fala, querida. Esse é o meu. Espera aí. Não, já peguei. Refrigerante. Ai, o meu é como uma Paxi Twist, gente. Vai, vovó, vovó. Calma. E o meu é o quê? Vai sim. Ketchup com leite? Iogurte. Aí. Ah, vovó, vovó. Só pra mim. Banana. Ah, banana. Leite ketchup. Banana de banana com ketchup. Espera aí. Vamos lá. A tia Helena tirou os seguintes ingredientes. Leite condensado, massa de tomate e laranja. Eu tirei limão, água e refrigerante. Eu tirei. A minha avó, a chocolatada em pó, orégano e iogurte. E a minha irmã, banana, leite e ketchup. É ótimo. Bom, agora a gente vai lá na cozinha. Vai preparar. Vai preparar os ingredientes. E depois vamos provar diante de todos vocês. Até já. Até já. Então, gente, voltamos. Depois de ter batido tudo. Não parecia fazer as ondas. Estamos aqui repetindo os ingredientes pra quem esqueceu. A minha tia Helena, leite condensado, molho de tomate e laranja. Ela vai mexer pra poder beber. O meu, limão, refrigerante e água. Moleza, né? O meu, achocolatado, orégano e iogurte. Só botou um pouquinho, esperta. E a minha irmã, banana, leite e ketchup. Tia Helena, por favor, pode ser a primeira. Faça as ondas da paz. Tia, tem água ali e fala. Pode beber. Pode dar uma bolada. Esse gosto está bem tudo. É muito mártil. Aplausos. Leite condensado. Pode desmaiar. Parece o Kiko nos Chaves. Toma aquele óleo de rir. Agora sou eu. Bom, bom apetite. Ah, que gosto de bunda. Agora é a velha, como sempre. Chupa bala. Chupa bala. No suplício. Vai. A chocolatada. Vai, gente. A negra do iogurte. Não, não bebeu nada, cara. Muito fresca. Mó negoção. Apoio moral. Agora, Natália. Vai, Natália. Fica aí, Natália. É vitamina de banana, parceiro. Não é não. Com que é chupa. Pô, vai. E daí, Tia Helena, não vai me mostrar de tomar. Acho que é muito pior. O mundo mais concentrado. Vira essa porra. Não vou virar. 3, 2, 1. Não vou virar. Já. Já. Não vou virar. Não vou virar. Por favor. O que é que eu vou virar pra você, querida? Porque eu sou mais que tu. Vamos lá, vamos lá. Bora, garota. 1, 2, 3 e... Já. Ah, não. Não pode. Viadinha. 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 Quem ri? Não ri. Isso é tudo, pessoal. A frescurite da Natália não bebeu tudo. Eu bebi tudo porque eu sou macho. Minha tia também. Minha avó também me frecha que sobeu um pouquinho. É isso. Se vocês gostaram do nosso vídeo, curtam. Deem lá no nosso joinha. Pela gente. Principalmente pela Natália que tá com cara de cu até agora. E se inscrevam no meu canal que vem muito mais vídeos por aí com muitos desafios legais. Até sábado. Um beijo até semana que vem. Tchau. Tchau.